Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é o William e eu sou criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil Como vocês já sabem, as terças e quintas-feiras aqui no canal é dia do quadro Sessão Nostalgia E hoje a gente vai aí com mais um capítulo sobre a São Geraldo Bom, no vídeo passado a gente viu aí o finalzinho ali dos monoblocos da série 4000 Seria normal que no vídeo de hoje a gente desse início a série 5000, certo? Mais ou menos A série 5000 ela não foi utilizada pela São Geraldo na segunda passagem Pra quem não se lembra o que é a segunda passagem, eu expliquei nos vídeos anteriores, vou explicar novamente São Geraldo ela utilizava o prefixo ali entre 2000 e 9000 E ela costumava fazer isso de forma sequencial Se ia lá 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 Quando chegava lá no 9000 ela voltava tudo de novo Essas séries que a gente tem acompanhado aqui são a segunda passagem das séries E por que não falar sobre a primeira passagem? Primeiro porque existem raríssimos registros sobre as séries anteriores a essas que a gente vem acompanhando E segundo por conta da limitação que a gente tem Porque na época as placas ainda eram de duas letras E não tem como a gente pesquisar onde esses ônibus estão atualmente O vídeo de hoje ele é uma espécie de bônus A gente vai ver a série 5000 ali da primeira passagem E também alguns ônibus da série 4000 da primeira passagem, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir saber onde eles estão atualmente Mas serve aí pra gente poder conhecer um pouco aí dos ônibus que rodavam naquela época Pra vocês verem a variedade de carrocerias que existiam naquela época Pra as empresas comprarem Os ônibus que a gente vai ver, os ônibus que nós vamos ver hoje Foram fabricados todos na década de 70, tá? Então, como já de praxe, antes de conhecer os veículos A gente vai fazer aí um pequeno paralelo com a década de 70 Pra gente saber ali mais ou menos em que época a gente estava E o que acontecia no mundo e no Brasil naqueles tempos Vamos lá então Bom, primeiro fato sobre a década de 70 Em 1970 o Brasil era tetracampeão Na Copa que ocorreu no México Aquele time tetracampeão tinha alguns nomes conhecidos até hoje Como Leão, Gerson, Riferino, Pelé, entre outros Mais à frente, em 1971 A Intel lançava o primeiro microprocessador Que se chamava Intel 4004 E é esse que vocês veem na foto agora Mais um pouco à frente, em 1972 Foi lançado o primeiro videogame Que é esse que vocês veem aí na imagem Lançado pela Magnavox Um pouco mais à frente, em 1976 Foi fundada a empresa Apple É isso aí E na época Na época A Apple Ousava chamar isso aí Que vocês estão vendo De computador Já no final da década de 70 Começava a se popularizar aqui no país As televisões a cores Até então A gente só assistia a televisão preta e branca Deem uma olhada aí na imagem Como era a aparência dos televisores antigos Chamados televisores de tubo Bom Na música Vamos também conhecer aqui alguns nomes Que marcaram a época aí na década de 70 No Brasil Os sucessos da época Eram a banda Os Mutantes Que vocês veem aí na imagem agora E também a banda Made in Brasil Fazia bastante sucesso na época Já no mundo A gente tinha aí Como sucessos As bandas Black Sabah The Rolling Stones The Police Entre muitas outras Beleza? Bom Vamos começar então A conhecer os veículos aí Do finalzinho Da série 4000 Da primeira passagem E também Os veículos que compuseram A série 5000 Da primeira passagem Beleza? Bom Lembrando que esses veículos Foram fabricados aí todos Na década de 70 Bom A gente começa então Pela série 46 A série 46 Era formada por monoblocos Como esse que vocês veem aí na foto Que ocupava o prefixo 4641 Na empresa Trata-se de um modelo monobloco O355 Avançando nas séries A gente tinha aí na série 48 O modelo ciferal Tapajós Que ocupou não só a série 48 Mas também a série 49 Esse veículo tinha chassi Mercedes-Benz O364 Temos aí foto deles Tanto no fundo Quanto na frente Dos veículos Um deles aí fazendo até a linha Natal São Paulo Pois é Apesar de Pequenos E Parecerem Serem mais frágeis Que os veículos de hoje Não eram não Aguentavam aí As linhas longas Sem nenhum problema Próximo agora É a série 50 A série 50 Era composta Por veículos fabricados Por uma empresa Que já não existe Há algum tempo A série 50 Era formada Pelos Cobrasma CX-202 Na verdade Segundo alguns relatos Existiam apenas Dois ônibus Dessa Dessa fabricante Nação geral Porém Algumas outras pessoas Dizem que Havia mais veículos Desse modelo Na empresa Então Esses Cobrasma CX-202 Eles tinham também Chassi Mercedes-Benz O364 Vamos a série 51 A série 51 Já são veículos Um pouco mais conhecidos Da rapaziada A série 51 Era formada Pelos Nielson Diplomata 330 Também com Chassi O364 Pra quem não sabe Um pouquinho de história A Nielson Em meados Dos anos 90 Virou O que a gente Conhece hoje Como Buscar Beleza? Bom A série 51 Então era formada Pelos Nielson Diplomata 330 Com Chassi O364 A gente tinha A série 55 Também composta Por Nielson Diplomata Só que do modelo 2.40 Série 56 Formada Pelos Nielson Diplomata 2.50 E a série 59 Formada Pelo modelo Ciferal Líder Lembrando que A série 59 Teve dois Modelos Do Ciferal Líder Os mais antigos E esse Que vocês veem Agora Que era O modelo Mais novo Que também Integrou A série 59 Beleza? Então galera Só pra gente Não deixar Mesmo Essa série Passar Despercebido Infelizmente A boa parte Desses veículos Tem placa De duas letras Ainda E fica complicado A gente Saber por onde Eles andam Atualmente Mas Se servir De alento A São Geraldo Tem mais Pra frente Mais algumas Séries Compostas Pelos Nielson Diplomata Esse sim Já com Placa De três Dígitos Já Eram Veículos Um pouco Mais Novos E esses A gente Vai poder Saber Por onde Estão Atualmente Sim Beleza? Bom Então Eu encerro Aqui O que é Uma espécie De bônus Do quadro Sessão Nostalgia Pra gente Poder Ver Outros Veículos Que marcaram A época Na São Geraldo Em tempos Um pouco Mais antigos Porém Infelizmente A gente Não vai Conseguir Ver Por onde Eles estão Atualmente Logicamente O que a gente Imagina É que Atualmente Boa parte Desses veículos Já não Estejam Mais rodando Por eles Serem Da época De 1970 Boa parte Deles Já estão Prestes A completar 45 50 Anos De uso Lógico Que existem Muitos Desses modelos Rodando Por aí Ainda Mas Não sabemos Se se tratam De modelos Que eram Da São Geraldo Ou não Por conta Dessa limitação Que a gente Tem aí Das placas Beleza Bom Então Quinta-feira Eu volto Com informações Sobre a série 6000 Beleza A série 6000 Tinha uns monobloco Leito A gente Vai dar Uma passada Bem rápida Pela série 6000 Porque a gente Já viu Esses veículos Da série 6000 Lembrando Que Quando A contínio De comproação Geral A série 6000 Que tinham os veículos Leito E semileito Esses serviços Foram extintos E esses veículos Caíram lá Para a série 4000 Série essa Que a gente Já acompanhou Aqui no canal Então a gente Então a gente Vai dar uma passada Rápida Para a gente Relembrar Dos veículos Da série 6000 Dos monoblocos E aí a gente Já parte Para os GVs Que eram Do serviço Milênio Que compuseram A série 62 E 63 Alguns desses Milênios A gente também Já viu Porque como Já falei Em vídeos Anteriores Quando eles Chegaram A São Geraldo Eles ocupavam As séries 31 e 32 Mas eles Ficaram Pouquíssimo Tempo Nessas séries 31 e 32 Então tem Bem poucos Registros Sob eles também A maioria Desses veículos A gente vai ver Agora Quando a gente Entrar de fato Nas séries 62 e 63 E poder ver Onde eles estão Atualmente Muitos deles Foram para Nacional Empresa que Também é do Grupo Bontígio E os que foram Para Nacional A gente vai ver Por aqui E os que já Partiram para Outras empresas Fora do Grupo Bontígio Também Beleza Então galera Eu fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Possibilidade De relembrar Essas máquinas Antigas Para quem não Conheceu Poder conhecer Essas máquinas Também E eu fico por aqui Até o próximo vídeo Na quinta-feira Onde a gente vai ver Mais monobloco E GH1 Também Beleza Até a próxima